A próxima semana marca a volta do projeto Quinta da Boa Música. Para falar um pouco mais sobre essa volta, eu converso com o prefeito Antônio Silva. Prefeito, Quinta da Boa Música era uma das promessas de campanha do senhor. Como que é retomar esse projeto? Olha, é digno de comemorar. Nós temos um carinho e um compromisso muito grande com os jovens. Tenho uma filha adolescente que vinha me cobrando. É bom a gente fazer um retrospecto, fazer assim uma recordação. A Quinta da Boa Música foi paralisada logo depois das eleições. Não sei se por uma represália, por uma retaliação, ou até mesmo por uma mágoa qualquer do ex-prefeito, ele parou com o programa e quando retomamos e assumimos a Fundação Cultural, nós cobramos imediatamente do atual diretor que analisasse a possibilidade da volta desse programa especificamente, porque sempre elogiei, a minha filha sempre frequentou, achei que é uma coisa que deu certo. E as coisas que dão certo, a gente não deve ter vaidade de querer mudar. Então, o que aconteceu? Mas o diretor da Fundação Cultural, uma pessoa muito credenciada, que eu respeito muito, que é o professor Francisco Graça de Moura, ele me ponderou que queria fazer um programa mais sofisticado, um programa moderno, que seria uma outra formatação. E nós demos tempo, demos tempo para que ele formatasse, mas isso acabou não acontecendo, porque também a própria Fundação vivia muitas dificuldades, até por questões de dotações orçamentárias. Parece-me, segundo ele, lá tem que ter uma estrutura, por menor que seja, para banheiros sanitários, a questão da sonorização do evento. Então, tudo isso demandava algum gasto, sim. Isso, argumento do diretor da Fundação para comigo, porque ele quem administra lá. Mas, finalmente, surgiu uma iniciativa do Marcos Madeira, através do seu blog, e, em parceria com a nossa Secretaria de Turismo, eles decidiram realizar um evento com o nome Quinta da Boa Música, num outro local. Eu convoquei para uma reunião o diretor da Fundação, pedi a ele que refletisse sobre a possibilidade de nós trazermos aquilo para o local original, porque eu entendia que era uma estrutura melhor, o pessoal já estava acostumado. Então, que ele refletisse, mas que eu fazia absoluta questão que ele pensasse seriamente nisso, porque agora nós não poderíamos protelar mais. E outra coisa que faríamos questão também, discutir isso com o vice-prefeito, que é o Verde, que se identificava comigo, nós comungávamos o mesmo pensamento de que teria que ser a Quinta da Boa Música. E vai ser. Então, quinta-feira, se Deus quiser, nós vamos começar novamente esse programa para ficar. Não é apenas uma Quinta da Boa Música. Nós vamos agora dar continuidade a esse programa, de uma maneira definitiva, procurando melhorá-lo no que for possível, dando todo o apoio e toda a estrutura necessária pelo respeito e pelo carinho que temos para os frequentadores e para os amantes desse belo programa. Prefeito, então, qual que é a programação da próxima semana? Olha, a próxima semana nós vamos brindar aí a nossa juventude e todos aqueles que ali comparecem e que têm ali uma forma de entretenimento, uma forma de curtir a arte da música, que é uma virtude extraordinária, nós vamos apresentar a Banda Plágio, que é uma banda composta por vagienses, que já tem uma história no meio musical. Hoje, ela é uma banda do rock e isso vibra e movimenta a juventude. Tenho certeza que vai ser um belo espetáculo e os jovens de Varginha merecem. Merecem muito mais. Nós queremos até aqui aproveitar a oportunidade para deixar uma mensagem, uma mensagem de otimismo, de que muitas coisas boas virão. Nós, o tempo dirá a que viemos. Nós estamos reestruturando ainda a Prefeitura. Temos menos de seis meses de mandato e foram muitas as dificuldades que enfrentamos aqui. A Prefeitura é pública, todas as pessoas que quiserem terão acesso às nossas informações, aos nossos dados, à nossa contabilidade. Portanto, eu quero deixar essa palavra de carinho, de respeito e de resgate para a juventude de Varginha. Muitos eventos ainda acontecerão nesses nossos quatro anos de prefeito.